Dois jovens biólogos criaram há dois anos em Ilha Voa Alga Plus para produzir algas na Ria de Aveiro. Partilham meios com uma empresa de aquacultura e já exportam para a França, Suíça e Inglaterra. O negócio de Alga Plus propriamente é a produção e aquacultura de macro-algas marinhas e produtos derivados dessas macro-algas marinhas, como os extratos. As macro-algas podem ter uma aplicação muito vasta, desde a indústria alimentar, a indústria cosmética, rações para animais, algas sempre houve na Ria de Aveiro, mas não produzidas assim. Na produção de macro-algas da costa portuguesa e na produção controlada em aquacultura, a Alga Plus pode-se dizer que é pioneira em Portugal e uma das poucas na Europa. As possibilidades da Ria levaram à escolha da localização e a atividade pode até vir a ser um complemento para pescadores e meriscadores. Existe muita área abandonada na Ria de Aveiro que é propícia, com adaptações, é claro, com adaptações das infraestruturas ao cultivo de macro-algas. Oriundos do meio académico, os dois biólogos, agora empresários, continuam a apostar na investigação. Participam até num consórcio europeu para desenvolver os bioplásticos. Nós trabalhamos com empresas privadas que se dedicam à investigação e desenvolvimento de novos produtos e também com entidades do sistema científico nacional e internacional. Além da venda de algas a granel, são já vários os produtos comercializados sob a marca Toque de Mara. São duas das algas que nós temos, alface do mar e depois temos o musgo irlandês, em pacote, 30 gramas. E depois temos um outro produto que é o sal, aqui da Ria de Aveiro, e a flor de sal, enriquecida com as macro-algas também. Serão as algas a forma de fazer renascer a vitalidade da Ria? Os dois biólogos acreditam que sim, ainda que a apanha já não seja feita de muliceiro.